Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostraremos este caso. Temos aqui uma mamografia, projeção médio-lateral ou brícua, no qual temos essa massa muito densa, com contornos muito irregulares, até espiculados. Observe que há também uma retração da pele adjacente, está aqui na porção superior da mama, aqui foi marcado o mamilo com clipe e na projeção crânio-caudal, nós vemos que ela está na região lateral, então no quadrante super lateral ou super externo da mama. A massa densa, com contornos irregulares, espiculados e há retração da pele nessa região. Nessa projeção médio-lateral ou brícua, observe que há também uma linfonodomegalia axilar. Então, trata-se aí de uma lesão birrade 5 e confirmou-se na histopatologia como um carcinoma ductal invasivo com metástase linfonodal. Ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.